Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro. No vídeo de hoje venho trazer algumas oportunidades que eu encontrei pra você dar alguns passos dentro do mercado cripto sem arriscar o seu dinheiro. Mais especificamente no nicho de NFT Games. E sim, eu também busco essas premiações. E olha, se você acha interessante que eu traga mais oportunidades de você ganhar NFTs ou criptomoedas de graça, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e também o seu feedback aí nos comentários. Mas enfim, pra esse vídeo não ficar muito longo, bora dar uma olhada. Então vamos lá, as primeiras oportunidades que eu separei aqui é do site games.gg. Antigamente esse site tinha o nome de pokestarter.gg, porém a marca sofreu um rebranding, né? E agora o nome faz muito mais sentido. No caso, eu deixei o meu link aí na descrição. Então se vocês puderem, crie sua conta a partir do link desse vídeo, porque assim você já dá uma força aqui também pro canal. Como vocês podem ver aqui no canto direito, eu já tô no level 101, tô quase indo pro 102, já fiz mais de 20 quests diferentes e tô no top 50 dessa comunidade. E sim, eu sou ativo aqui, sempre que eu vejo alguma missão interessante, eu participo dela. Como funciona esse site? É um mecanismo muito parecido com o que nós vemos nos airdrops nas novas redes blockchains. Porém aqui, com diversos games diferentes, vindo aqui na opção de quests, né? Você vai encontrar algumas quests disponíveis, que no momento da gravação desse vídeo, é uma quest que você vai ganhar premiações na Steam e outra que você vai ganhar premiações no Big Time. Nas missões, você vai encontrar missões com premiações que são garantidas ou premiações que são através do sorteio. E sim, eu já fui sorteado algumas vezes. Aqui em cima, você vai encontrar a opção de avaliable, que são as missões disponíveis pra que você possa entrar nelas e começar a fazer. Eu, no caso, já tive as duas disponíveis nesse momento, mas eu vou mostrar pra vocês como funciona. Vou clicar aqui em explorar missões do Big Time, ok? Então, a primeira missão, pra você linkar a sua wallet. Eu já tenho aqui meu wallet linkada. Geralmente, é o wallet que você vai usar para linkar no game ali, pra ficar mais fácil eles monitorarem alguma atividade que possa ser ali uma outra missão aqui dentro, ok? Então, a segunda aqui, favoritar Big Time. Eu cliquei aqui, ele me mandou pra própria página do Big Time aqui dentro. Eu favoritei e voltei pra cá, ok? Entre com seu username da OpenLoot. Então, eu vou lá no Big Time, crio minha conta na OpenLoot e coloco aqui meu username e clico em Submit. E aqui é sucessivamente. Basta eu ir fazendo as missões e, ao completar todas as missões, eu vou participar aqui dessas premiações. Então, aqui eu tenho premiações de XP pra ir evoluindo a conta, né? Como eu já mostrei pra vocês que minha conta está evoluindo. Eu tenho premiações aqui de itens colecionáveis da plataforma em si, que às vezes são, sim, NFTs na blockchain da Polygon. E também tenho, geralmente, alguma premiação de sorteio, que nem essa daqui, ó. Eu botei uma box, né? E dentro dessa box pode vir uma Mystery Box do Big Time ou pode vir já um espaço raro no Big Time. Justamente, NFTs do jogo. As premiações são bem variadas, tá? E geralmente é atrelada ao jogo daquela quest especificamente. Vou mostrar pra vocês aqui em quests, ok? Bem em quests ativas. E vou mostrar aqui a da Steam. Explorar missões. Então, a primeira missão, vou linkar com a minha conta do Steam e tenha 100 horas de jogo, né? Pelo que eu entendi, são 100 horas de jogos variados ali pra pessoa não ficar criando conta e tentar participar ali com o multi-account. Conecte com a sua conta ali do X, né? No caso, do Twitter, Discord e tudo mais. Vai fazendo as missões. E aqui são as premiações. Então, mais experiência na plataforma, mais um item da plataforma. Eu vou ganhar um item lá da Steam, né? No caso aqui desse desafio especificamente. Esse item pode me dar algum benefício futuro. Então, é um NFT, tá vendo aqui, ó? O simbolozinho da Polygon. E aqui também posso ganhar, que vai ser sorteio, ok? 25 dólares em crédito na Steam. E galera, muitas vezes nesse site, as missões são extremamente simples mesmo, né? Você só vai entrar ali, vai seguindo a rede social, vai interagindo, vai fazendo alguma coisa, assistir um vídeo ou coisa do tipo, vai fazendo, vai completando. Quando você fizer todas as missões daquela quest específica, pronto, você tá participando do sorteio. E sim, você vai encontrar algumas missões que requer que você jogue o game. Então, você talvez vai precisar acessar o jogo ali, fazer alguma atividade dentro do jogo. Então, por isso, é sempre bom você criar a conta no jogo com a mesma carteira que você vai linkar aqui. Lembrando que aqui é só um link de login e não a assinatura de um contrato. Mas lembrando que é sempre bom você ter mais de uma carteira. Uma carteira de criptomoedas direcionada ao Hold, a guardar essas criptomoedas para o futuro, e outra para testar e interagir com plataformas, justamente pra você não se expor muito ao risco. E não, galera, eu não acho essa plataforma arriscada. Porém, é sempre bom prevenir do que remediar. E talvez vocês possam achar que é muito difícil ganhar algumas premiações, né? Mas eu vim aqui no meu perfil, ok? E aqui eu tenho a parte de inventário. Então, já ganhei aqui um NFT, um avatar lá do Universo, se eu não me engano. Ganhei aqui do Metastar Strike, e desse Safrotix, né? Que é um jogo pixelado. Então, vou ganhando aqui NFTs. Às vezes eu posso vender esse NFT, posso usar dentro do jogo caso eu queira, caso eu tenha gostado do game. Tô acumulando aqui várias insígnias aqui das missões que eu vou fazendo, e até aqui os itens da plataforma em si. E outra coisa, esse daqui é um excelente site pra você se manter atualizado sobre o mundo dos NFT games, tá? Aqui em News, você tem notícias bem elaboradas, então não são notícias bem curtinhas, são bem feitas mesmo, com bastante informação e conteúdo pra você, inclusive review de games, e muito mais. Então por aqui você também consegue acompanhar esse mercado. Então beleza, no momento da gravação do vídeo tem duas missões ali pra você participar e concorrer aos prêmios sem gastar nenhum real. E vale você ficar acompanhando esse site justamente pra você pegar missões futuras com novas premiações. Mas vamos agora pra segunda oportunidade, que já foi melhor, mas também vale a pena acompanhar. Eu tô falando aqui do The Sandbox, que tá com dois eventos abertos pra você participar, do Capitão Tsubasa e aqui do Shibuya Land, um 09 Land. Estão sim com premiações pra quem não tem avatar, pra quem não tem nada, que é justamente essa pool de 20 mil send e essa pool aqui de 25 mil send. Então você vai acessar o site do The Sandbox, vou deixar o link aí na descrição, vai fazer o KYC da sua conta, vai verificar a sua conta normalmente e você vai participar sem comprar nada, ok? E as premiações em send vem na blockchain da Polygon e você pode dar clean sem gastar nada. Só pra você entender, tá? Vou acessar aqui o evento de Shibuya, acho que é assim que se pronuncia, lembrei por causa do Jujutsu Kaisen, quem entendeu a referência comenta aí, acho que vão ser poucos, vamos lá. Então aqui, o evento começou agora no dia 26 de setembro, vai até o dia 31 de outubro, então ainda tem um tempinho pra você participar. Uma pool de 80 mil token sends é só pra quem tem avatar dessa coleção, porém tem uma pool aberta para todos, com 20 mil token sends. É claro que você não vai ganhar muito, mas você vai começar a interagir com o ecossistema aqui do The Sandbox e não vai prestar gastar nada além do seu tempo. Aqui no evento do Capitão Tsubasa também tem uma pool aberta a todos nesse momento e ainda dá tempo de participar. Então, uma pool de 100 mil token sends para quem tem a coleção, um avatar da coleção Tsubasa e uma pool de 25 mil token sends aberta a todos. E pra você participar, tá os requisitos, ok? Precisa ter um avatar, no caso dessa primeira pool, da segunda não precisa, precisa completar todas as quests dessa land aqui, dessa experiência que eles criaram e precisa ter o KYC, ou seja, precisa ter a sua conta verificada. Sim, precisa ter, mas você não precisa usar a sua carteira principal, você pode criar uma carteira só pra isso. E aí você vai criar a sua conta aqui no The Sandbox, vai fazer o KYC da sua conta, verificou? Ok. Você vai clicar no evento, vai ter um botãozinho aqui de download e você vai fazer o download do The Sandbox, depois você vai clicar em play, abrir The Sandbox que ele já vai logar na sua conta diretamente nesse mapa. E galera, a gameplay aqui é bem simples, eu não vou jogar efetivamente, mas basicamente você vai andando, vai aparecendo as missões ali pra você abaixo do mapa, em cima da minha webcam como você tá vendo, e você usa o shift pra correr WSAD ou ASWD pra você se movimentar e o clique do mouse pra você bater. No caso aqui não é uma missão que você tenha que fazer algum tipo de batalha, até porque as batalhas do The Sandbox não são tão legais e você precisa pegar as missões nos pontos de exclamação, ok? Tá vendo ali, ponto de exclamação? Você vai até lá e conversa com o NPC, ok? Apertando o E e vai lendo ali e vai entendendo como faz a missão. Depois ela vai abrir pra você ali no seu cantinho direito, acima da minha webcam como vocês podem ver, e aí você vai fazendo as missões. E galera, esses dois eventos que eu falei pra vocês do The Sandbox estão sim com poucos pequenas, né? Bem menores comparados ao que tínhamos no passado, no caso, aberta para todos, mas mantém ali boas pools pra quem possui aquelas coleções de avatar. E sim, eu sou ativo aqui, tenho até dois avatares aqui no momento, talvez eu compre mais algum no futuro, mas por enquanto só esses. Aqui em cima, no meu nome, tá aí na opção de Clans, eu tenho aqui todas as recompensas que eu ainda não resgatei, tem inclusive aqui um pouquinho de token cent pra resgatar isso aqui direto na blockchain da Polygon, tá vendo o desenho aqui? Então eu nem vou pagar taxa, eles dão ali 10 transações grátis por mês, eu só não peguei esses outros NFTs aqui porque estão na blockchain do Ethereum e não valem tanto assim, eu só peguei alguns NFTs na época, né, que eu precisava para equipar o meu personagem que foi o da Ledger e aí eu paguei ali a taxa da rede Ethereum, mas agora eles estão migrando bastante, tá, as coisas para a blockchain da Polygon, o que na minha visão é um ponto positivo. Enfim, essas foram apenas algumas oportunidades, né, que vocês podem conseguir sem gastar dinheiro dentro do mercado cripto, especificamente no mercado de NFT games. E provavelmente vamos ter novas missões, mais novas recompensas, principalmente no The Sandbox, né, que em breve chegará uma nova season, que é uma temporada inteira com muita premiação, muitas missões para fazer e uma premiação final bem interessante. Mas olha, não esquece não, tá, deixa um like nesse vídeo e também coloca aí nos comentários se você quer mais vídeos como esse, trazendo oportunidades de você ganhar NFTs ou criptomoedas sem tirar a grana do bolso. e não se esquece também que você vai precisar se inscrever nesse canal e ativar o sininho para você ter certeza que não vai perder os próximos vídeos, as próximas informações que eu vou trazer para você. Mas agora eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau! Tchau!